Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Maturidade espiritual. Hoje eu vou começar com uma história que... Sempre que eu uso essa história, quase sempre encerro com ela. Mas eu pensei, eu vou fazer diferente, vou começar com ela hoje. Às vezes eu gosto de agitar as coisas um pouco, amém? Um casal entrou em uma loja de antiguidades e então eles viram uma bonita, quero dizer, uma delicada xícara, muito linda. Uma pequena xícara, magnífica, bem lá no alto de uma prateleira no interior da loja. E eles simplesmente se apaixonaram por ela e disseram, esta xícara é muito linda, é a mais linda que já vimos. Nós temos que ter esta xícara. Enquanto eles estavam admirando a xícara, de repente aquela xícara começou a falar. E disse, sabe, eu nem sempre fui assim desse jeito. Houve um tempo em que ninguém queria a mim. Houve um tempo em que eu não era assim tão atraente. Olha, houve um tempo na minha vida em que eu era apenas um pedaço de argila, velha, dura e cinza. Mas então veio o oleiro, ele pegou-me um dia e ele começou a dar-me forma, remodelou-me e eu disse, pare com isso, o que você está fazendo? Está doendo. Deixe-me em paz. E ele simplesmente olhou para mim com um sorriso no rosto e ele disse, ainda não. Então ele colocou-me nesta roda e começou a girar-me, a girar-me, a girar-me. Eu fiquei tão tonda que eu nem podia ver para onde eu estava indo. Senti que estava perdendo algo. Tudo girava à minha volta. Eu não sabia mais o que estava acontecendo e comecei a passar mal. E eu disse, deixe-me sair daqui. Ele apenas sorriu e disse, ainda não. Alguém tem esses sintomas? Ok. Finalmente chegou o dia em que assumiu uma outra forma. Todo aquele processo finalmente deu-me outra forma. Aquela modelagem, as batidas, as espremidas e os apertos deram-me esta forma. E de repente ele colocou-me em um forno. Era chamado de primeiro cozimento e estava tão quente lá dentro. Eu não podia acreditar no quanto era quente. E eu gritei, eu não aguento isso, eu vou morrer, você tem que me tirar daqui. Você não me ama? Então eu chorava. Por que está me deixando aqui? Sabe, a porta do forno tinha um vidro e o oleiro podia olhar através do vidro. E ele tinha um grande sorriso no rosto e certo olhar nos olhos, mas ele não me deixava sair. E mais uma vez ele sorriu e apenas disse, ainda não. E no minde a porta do forno se abriu. Ele pegou-me, colocou-me na prateleira e eu pensei, agora graças a Deus acabou. Mas ele começou a pintar-me por toda parte. E é assim que acontece com a gente, a gente pensa, tudo acabou, me livrei disso. Ele me pintava por toda parte com uma tinta fedida mudando a minha cor, do cinza parecido e do azul que sou agora e eu disse, isso com isso. E tudo o que ele me disse foi, ainda não. Então ele me pegou de volta no segundo forno e era chamado de segundo cozimento. Era duas vezes mais quente. Eu pensei, agora eu vou morrer com certeza. Isso aqui vai ser o meu fim, isso vai acabar comigo. Tire-me daqui, eu não aguento mais, eu não consigo suportar isso. Eu aposto que esta situação de muitos de vocês aqui hoje. Você está dizendo, Deus, eu não consigo suportar isso. Eu realmente, Deus, eu realmente não consigo suportar isso. Tire-me daqui. Ele apenas olha pelo ouvido e diz, ainda não. Agora pessoal, fique calmo, estou quase acabando a história. Então finalmente a porta se abriu, ele levou-me para fora. Colocou-me aqui nessa prateleira para me deixar esfriar. Como você se sente quando Deus te coloca numa prateleira para esfriar? E depois que eu me esfriei, um dia ele chegou e entregou meu espelho, eu olhei para mim mesma. Mas então eu não podia acreditar no quanto eu estava bonita. E eu não conseguia acreditar no quanto eu havia mudado. Bem, agora eu não me pareço nada com aquele pedaço de argila antigo que eu costumava ser, sabe? Agora sou essa bela e delicada xícara e todo mundo me quer agora. Mas houve um tempo na minha vida em que ninguém me queria, ninguém gostava de mim, ninguém prestava atenção em mim. Eles apenas me chutavam e andavam em cima de mim. Mas agora eu sou especial. Mas sabe, eu nem sempre fui assim desse jeito. Vamos dar louvor a Deus. Agora, eu sempre tive uma inclinação para ensinar de alguma maneira que seja sobre a maturidade espiritual. Quando Deus chamou-me para ensinar, eu era uma pessoa que havia sido cristã por muito tempo, mas nunca tinha realmente ouvido falar. Nunca me disseram nada sobre a maturidade espiritual. Me ensinaram muito sobre doutrina, eu tinha uma boa doutrina, eu sabia sobre a trindade, o sangue de Jesus Cristo, a comunhão e muitas das coisas que aprendemos quando vamos à igreja. Mas eu não estava ouvindo o que eu precisava ouvir para lidar com todos aqueles tipos de problemas que eu tinha em minha vida. E então, por causa disso, certamente eu não tinha um bom testemunho. Eu realmente não estava ajudando qualquer pessoa. E então, assim quando eu realmente comecei a aprender a palavra e eu vi o que Deus realmente queria fazer em nossas vidas, eu tive esta paixão de todo cristão que ama a Deus. Mas eu continuei naquele estágio de bebê no cristianismo e quando somos assim, não só não podemos realmente ajudar a mais ninguém, mas também somos infelizes. Não estamos felizes, não estamos contentes, não estamos satisfeitos, nós sempre pensamos que há mais uma coisa que temos que ter para sermos felizes. E Jesus Cristo morreu para que pudéssemos ter e desfrutar a nossa vida, não para sermos bebês cristãos infelizes. Uma coisa é ser um pecador infeliz, outra coisa é ser. E você sabe, Deus quer que nós desfrutemos nossas vidas, não há dúvida sobre isso, Ele quer que sejamos abençoados, mas eu quero que todos vocês vejam e entendam que essa não é a única razão pela qual você está no planeta. Deus não nos tem aqui apenas para que possamos ter tudo o que nós quisermos e apenas para que possamos ser felizes, ter uma vida agradável. Nós somos os seus representantes aqui na Terra. A Bíblia diz claramente que nós somos representantes de Deus e a Bíblia publicada diz que Deus, Ele está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Agora, cada um de vocês aqui neste edifício e todos assistindo pela TV, eu quero que você saiba que você é realmente importante para a causa de Cristo no mundo de hoje. Então, se alguma vez houve um tempo no mundo, se alguma vez, e eu sei que os tempos foram muito difíceis no passado, sempre dizemos, essas são as piores coisas que já aconteceram, e então, às vezes, você lê algumas coisas na história e pensa bem, eu não sei, talvez não, mas, sabe, as coisas estão realmente ruins e mais e mais pessoas não acreditam em Deus. Mais e mais pessoas estão encontrando razões para tentar tirar Deus da vida delas. E assim, honesta e verdadeiramente, nós vivemos em momentos desesperadores, mas eles também podem ser momentos maravilhosos se todos nós apenas percebermos que eu não estou aqui apenas para mim, eu estou aqui porque Deus quer fazer algo, sim, para mim, mas Ele também quer fazer algo através de mim. E para que Ele possa fazer algo através de mim, então, eu realmente tenho que sair do caminho dEle. Amém? Então, apenas rapidamente, se, sabe, talvez você nunca tenha feito essa transição de dizer, Deus, eu preciso daquilo, faça isso por mim, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo outro, então, se você nunca fez a transição disso para Deus, o que posso fazer por você? Para o que você quer usar-me? Então, que tal fazermos uma reviravolta aqui hoje e endireitarmos as coisas do jeito que Deus quer que elas sejam. Eu amo a história do filho pródigo, sabe? E você talvez esteja familiarizado com ela, se frequenta muito a igreja, mas apenas de forma rápida, quando esse menino saiu da casa do pai, ele queria a sua herança e ele foi embora dizendo ao seu pai, dá-me, dá-me, depois de uma viagem pelo Chiquilho dos Porcos e percebendo do que ele havia desistido e tudo o que ele tinha em casa. Ele disse, eu vou voltar para o meu pai, então ele voltou, então ele disse ao seu pai, faça de mim o que você quiser. Então, precisamos ir de dá-me para faça de mim. Nós precisamos ir de isso é o que eu quero para Deus, o que você quer, eu posso te dizer, você pode até pensar que não pode ficar sem as coisas que você deseja agora, mas posso garantir que se o que você quer é o que Deus quer, você vai acabar, as bênçãos irão buscar você. Todos temos muitas coisas, quero dizer, tem coisas que eu quero, tem coisas na minha vida que eu não quero, tem coisas que eu não tenho, que eu não quero, sabe, todos temos desejos, todos temos coisas que queremos, mas veja, nós devemos, Jesus disse, eu prefiro não fazer isso, se você puder afastar de mim esse cálice, então afaste-o de mim, no entanto, seja feita a sua vontade, não a minha, então, maturidade espiritual, o que é a maturidade espiritual? Como ela é? Uma pessoa espiritualmente madura, quais são algumas das coisas que nós podemos ver em sua vida? Bem, antes de tudo, há muito autocontrole, muito de, Deus, eu quero sua vontade, em suas orações, elas são muito cuidadosas com suas palavras, elas têm uma fala muito disciplinada, elas não vivem por seus sentimentos, elas têm sentimentos, mas não deixam que seus sentimentos as governem e as controlem, você pode ver nelas muita, muita consistência, você não as vê de um jeito e da outra vez que às vezes estão de outro jeito, infelizes quando suas circunstâncias são boas e infelizes quando não são apenas muito consistentes. Muita generosidade, um cristão espiritualmente maduro, você não precisa tentar convencê-lo a doar, eles se levantam todos os dias procurando maneiras de ser uma bênção para as pessoas. Muita humildade tem um cristão espiritualmente maduro, ele é rápido para perdoar, difícil de se ofender. Agora, eu tenho certeza de que todos vocês aqui têm todas essas qualidades. Então, e você realmente não precisa muito disso, mas eu já estive em uma espécie de temporada ultimamente de Deus lidando comigo sobre essas coisas e eu falei com alguém ontem que faz um tempo desde que passei por isso, eu andei com Deus por um bom tempo e, sabe, Deus lida conosco em etapas, às vezes você acha que você realmente dominou alguma coisa e, então, de repente, Deus vem e, sabe, quando, talvez você se pergunte, o que você quer dizer quando Deus está lidando comigo? Bem, uma das coisas quando Deus está lidando com você é que você começa a perceber coisas do seu comportamento que você talvez nem tenha prestado atenção. Então, eu tenho ouvido muito no meu coração, bem, isto foi egoísmo. Certamente, você não precisava dizer isso. Isso, isso tem acontecido há algum tempo, então, eu vou te dizer, se você não precisa dessa mensagem, eu ficaria feliz em ficar aqui e brigar para mim mesma. você vai crescer por toda a sua vida. Isto não é apenas um lugar a que você chega. O apóstolo Paulo disse, eu não cheguei, mas uma coisa eu faço e é a minha única aspiração, esquecer o que para trás fica e prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Ele disse, eu estou, escute, ele disse, eu estou determinado a tomar posse das coisas pelas quais Jesus Cristo morreu para que eu as tivesse. Então, ele disse, Jesus morreu por nós com um propósito, não só para irmos para o céu, mas para que nos tornássemos a semelhança de Cristo e sermos moldados em sua imagem enquanto estamos aqui e o mundo poderá. Ele disse que ele mostrou ao mundo o Pai, bem, agora ele está nos dando o trabalho de mostrar Jesus ao mundo. Isso é o que nós devemos fazer e isso não é apenas para alguém como eu que está na televisão ou tem uma grande audiência, cada um de vocês aqui pode alcançar pessoas que alguém como eu nunca poderá alcançar. Cada um de vocês, você conhece pessoas em seu bairro, conhece pessoas no seu local de trabalho, você conhece pessoas por todos os lugares e se todos os cristãos simplesmente ligassem as luzes, então tu sabe o que eu quero dizer? Apenas basta ligar as luzes, meu Deus, sabe o que? Para dizer a verdade, se os cristãos deixassem de se comprometerem e deixassem de se enredarem no mundo e realmente assumissem a posição de ser o que Deus quer que eles sejam, nós poderíamos ver muitas coisas voas acontecendo na terra. E então eu sempre preguei nesta direção eu não prego sobre a mesma coisa o tempo todo, obviamente, mas eu sempre prego nesta direção porque eu sei que se nós continuarmos sendo bebês cristãos nunca sermos felizes. Não sei se eu vou assim, mas já que estou aqui quero ser feliz. Se nós permanecermos bebês cristãos nós nunca realmente teremos paz. Sabe por quê? Você não pode controlar as suas circunstâncias, nem eu posso. Temos que aprender que se não podemos controlar nossas circunstâncias, então precisamos aprender a controlar-nos para que nossas circunstâncias não nos governem o tempo todo. Amém? Então, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, E todos nós, como que com a face descoberta, mantém isso em mente, face descoberta, eu vou explicar para você. Porque nós que continuamos, e eu quero enfatizar, continuamos, a contemplar na palavra de Deus como num espelho a glória do Senhor, nós estamos constantemente sendo transformados em sua própria imagem em um esplendor cada vez maior e de um grau de glória a outro, pois isso vem do Senhor que é o Espírito. Então, Deus muda a nós. Comigo, sobre algumas, apenas algumas, sabe? Eu não, sei, provavelmente não coisas que vão me mandar para o inferno, mas apenas coisas, sabe? Apenas coisas em que Ele quer que eu suba mais alto. E então, o que Ele está fazendo é que Ele está me chamando para outro nível de glória. E você vai de glória em glória, em glória, em glória. Bem, geralmente, bem, não geralmente, mas você sempre terá que lidar com algumas coisas, alguma coisa que você tem que deixar para trás, para que então você possa ir para o próximo lugar que Deus tem para você. Então, eu espero que neste fim de semana nós possamos ajudá-lo com a palavra de Deus a tirar, a remover alguns obstáculos do seu caminho. Para que então você vá em frente e tome uma decisão de parar, de apenas adiar algumas coisas e continuar caminhando, começando a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque de verdade, quantas vezes você quer andar ao redor da mesma montanha estúpida? E sabe, a maioria de vocês são como eu, você já esteve lá há tanto tempo que você está tonto, é hora de passar por isso e superar, ou sabe, seja o que for. Então, Ele diz que enquanto nós olhamos a palavra, ela se torna como o espelho e o que nós vemos quando olhamos na palavra é Jesus. mas nós também vimos a nós mesmos. Isso já aconteceu com você, você pensa, bem, eu tenho um longo caminho a percorrer nisso. Sabe, é apenas, isso são apenas lembretes, apenas lembretes, sabe, toda vez que eu leio a palavra não só aprendo algo novo, mas eu também me lembro das coisas que eu preciso. Agora, eu quero dizer algo de antemão, isso é muito, muito importante, muito importante que você ouça isso. Nós nunca mudaremos se nós não aprendermos a receber convicção e a correção de Deus sem deixar que isso condene a nós. Quando eu comecei a ouvir de verdade a palavra pregada de uma maneira que estava convencendo-me de coisas que estavam erradas na minha vida, toda vez que eu ia à igreja e voltava para casa, eu me sentia pior quando eu saía do que quando eu chegava lá, porque eu sempre ia embora pensando bem mais uma coisa errada comigo. Eu não entendia que eram boas notícias, eu sabia que eu entendia que Deus estava amando a mim, mostrando para mim coisas que precisavam mudar na minha vida, então eu nunca mudava, porque enquanto, agora escute, enquanto você se sentir condenado ou culpado, toda vez que alguém pregar algo que o convence ou Deus lidar com você quando está orando ou quando você está lendo que o convence de algo, se a sua primeira resposta é se sentir culpado e condenado e mal consigo mesmo, então estará perdendo o seu tempo e você não vai crescer. O diabo apenas adora que você se sinta pior do que antes e está convencido por Deus a começar a pensar eu sou tão mal. Então eu posso dizer que percorri um longo caminho nisso porque, sabe, eu tive tanto problema com a culpa por causa do abuso do meu pai que, sabe, não parecia certo quando eu não me sentia mal, quero dizer, tudo que eu sabia fazer era me sentir errada e então, graças a Deus para a sua glória eu fui liberta disso, foi uma longa jornada e é maravilhoso e mesmo que eu tenha dito que Deus tem lidado comigo sobre algumas coisas diferentes, também posso lhe dizer que na verdade eu não me sinto mal comigo mesma, nenhuma vez me sinto culpada ou condenada, agora claro, eu sinto tristeza, nós devemos sentir tristeza pelos nossos pecados e por nossa má conduta e nós queremos ser tudo que Deus quer que nós sejamos mas eu aprendi também que honesta e verdadeiramente quando Deus disciplina a nós ou Ele nos mostra uma área em nossa vida que precisa de mudança isso, isso é um ato do seu amor Ele está fazendo isso por amor é melhor agradecer a Deus por Ele te amar a ponto de não deixá-lo sozinho na confusão em que você está e assim então, que tal isso? Antes de você orar novamente Deus mude isso aquilo e aquilo outro que tal você orar Deus muda-me? Deus muda-me porque veja, se nós mudarmos nossas circunstâncias não nos incomodarão tanto quanto nos incomodam agora e não podemos esperar que Deus mude todos os outros no mundo para que possam ser felizes ó Deus faz com que todos sejam como eu queria que fosse então eu não terei nenhum problema nós sabemos que Deus, Deus irá usar pessoas com as quais você convive para irritar você para mudar você e Ele não você pode fugir daqueles que você tem agora pode mudar de casa pode mudar de trabalho sempre haverá eu quero dizer você não vai conseguir livrar-se deles porque todos nós temos bordas ásperas e Deus tem muitas lixas por esse mundo afora amém oh, aleluia então o que isso significa? todos nós como que com o rosto descoberto o que? o que? o que? isso quer dizer tudo bem 2 Coríntios 3 vamos voltar para o versículo 13 nós não somos como Moisés que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não contemplassem o fim do excedor que havia estado sobre ele o qual desvanecia na verdade suas mentes endureceram e se fecharam eles ficaram aborrecidos e perderam o poder de entender agora ouça pois até o dia de hoje quando o antigo testamento a antiga aliança está sendo lida que é a lei o mesmo véu permanece nos seus corações e não é retirado para revelar que em como cristãos do novo testamento nós não podemos continuar agindo como se precisássemos de um acordo com a lei o legalismo vai impedir você de crescer Deus ele não dá a você um monte de regras e regulamentos para você seguir ele dá a você o Espírito Santo para viver dentro de você para guiar você inspirar você naquilo que é certo para você então o caso é o seguinte no antigo testamento todos os tipos de leis leis de etéticas leis do sacrifício de animais leis de dias santos leis de banquetes agora quando nós dizemos que estamos livres da lei nós estamos livres do padrão moral que Deus estabeleceu mesmo na antiga aliança o padrão moral é bom para todos os tempos mas estamos livres daquelas regras e regulamentos e sabe tem muitas igrejas aí nas quais você pode ir que elas ainda vão te encher de regras e regulamentos e há muitas pessoas bem intencionadas que também te encherão de regras e regulamentos você pode até ter um grupo de amigos que estão envolvidos em um determinado estudo da bíblia ou um grupo de oração e cara se você não sentir que deve fazer o que estão fazendo eles certamente podem fazer você ser decubado porque você não está fazendo o que eles querem amém ou seja lá o que for sabe na verdade quero dizer eu era tão legalista eu realmente não precisava de ninguém para ajudar eu poderia fazer tudo sozinha quero dizer eu fiz uma lei para limpar minha casa tudo era uma lei tudo tinha que ser feito todos os dias se eu não fizesse isso todos os dias então eu eu me sentia ocupada por isso então o que ele está dizendo aqui é que sempre que você lê isso aqui como se isso agora fosse uma lei cara isso é algo que eu tenho que fazer se eu não fizer isso Deus vai ficar com raiva de mim veja é o seguinte mesmo que eu seja egoísta Deus ainda me ama sim eu sabia sabia que você faria assim certo olha deixa eu te dizer Deus nunca o amará mais do que ele ama você neste exato momento veja isso é o que o legalismo é o legalismo pensa que por melhor comportamento nós podemos ganhar mais o amor de Deus mas você não poderá ganhar nada de Deus por um melhor comportamento seu nós não tentamos nos comportar melhor para que Deus ame a nós nós queremos comportar melhor porque ele ama a nós nós queremos nos comportar melhor por causa do que ele fez por nós então quando nós olhamos aqui vemos Cristo então nós vemos que nele a lei foi cumprida e que ele nos deu o Espírito Santo e que tudo aquilo que Deus nos pede para fazer ele também nos dá o poder de fazê-lo ele nos dá a graça de fazê-lo bem nós precisamos aprender a receber correção e convicção de Deus sem que isso contene a nós esta é a única maneira de crescermos